E agora, Celso Venise! O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo! Sextou e com temperaturas ainda baixas, fim de semana será frio. O que melhorou bastante foi a diminuição dos ventos, né? Aquela baixa pressão que virou tempestade subtropical, vai mar adentro se distanciando e agora a circulação dos ventos é muito menor do que havia. E temos aí a infiltração marítima que pode acontecer. Os ventos diminuíram de intensidade, mas no mar ainda existem e trazem para o continente algumas nuvens. De vez em quando o litoral pode ficar nublado e até há o risco de alguma chuva, principalmente da Baixada Santista em direção ao Rio de Janeiro, pegando o litoral norte e parte do Vale do Paraíba. Isso pode acontecer em alguns momentos desta sexta-feira. Mas no restante do estado e também do litoral, da Baixada em direção ao Paraná, tudo bem, temperaturas até subindo um pouco mais, 21 graus de máxima tarde. O frio continua nas manhãs, tanto no sábado como no domingo e também durante as madrugadas. O agasalho continuará sendo bastante necessário. Haverá sol no fim de semana, mas também frio. Temperaturas sobem pouco e a noites frias e também com a possibilidade de geada em alguns pontos do estado. Grande abraço a todos! Um momento tempo!